Olá, hoje o programa Expressão recebe o professor, escritor e poeta José Endoença Martins, autor de mais de uma dezena de livros, dentre os quais romance, contos, crônicas, crítica literária e poesia, gênero no qual o autor iniciou a sua carreira literária, publicando títulos como Me Pagam para Capute, Me Tomam para Doril e Me Vestem para Dujon. Bom, esses três livros marcam a trilogia do poema Minuto. Professor Endoença, boa noite. O seu último livro é de 1996, seu último livro de poesias. Por que tanto tempo sem publicar livros de poesia? Pois é, né? É difícil, mas uma resposta possível pode ser, pode estar mais ou menos relacionada com uma preocupação mais recente que é justamente a ficção. Então, a partir do momento que a poesia ficou uma coisa, uma presença forte na minha produção literária, eu resolvi mudar um pouco e passei para, comecei a escrever, né? É uma literatura mais de prosa, com, enquanto isso, então, Casmurro, e depois outros textos de ficção. Então, acho que a poesia ficou um pouco mais restrita aos anos 80 e aos anos 90. E a partir dos anos 90, 93 em diante, então, a ficção tomou conta e o ensaio também. Me pagam para Caput, me tomam para Doril e me vestem para Dijon. Três livros que marcam o poema Minuto. Como o senhor definiria este conceito? E o poema Minuto, ele continua presente, continua possível na sociedade contemporânea? Eu acho que sim, porque o poema Minuto é uma preocupação com um poema que, de fato, gostaria de ser, né? Um poema curto, um poema rápido, um poema leve, né? Um poema que dissesse, por exemplo, ao leitor, que se ele quisesse, ele poderia dedicar só um minuto ao poema. E hoje em dia, eu acho que devido à vida que levamos, né? E a premência e a falta de tempo, o poema Minuto, né? Este poema pequeno, este poema sincronizado, mas também sincopado, ele teria condições de fazer, encontrar espaço na literatura, na vida das pessoas. O senhor inicia a sua produção poética através dos poetas de varal, na década de 70 e 80. Como foi essa experiência? De onde surgiu essa ideia? Bom, eu acho que a ideia está mais ou menos vinculada àquilo que o Cidus Bruce fazia em Joinville, que era o poesia de varal, o varal de poesias, né? E a gente tentava repetir um pouco dessa experiência aqui em Blumenau. E como eu estava num espaço mais ou menos privilegiado, que era o da universidade, me reunia com os alunos de letras e a gente produziu os poemas e expunha nos corredores da FURB, fora da FURB também. Então, basicamente, seria criar um grupo de poetas, né? Chamados poetas de varal, que tinham no varal o veículo de exposição dos seus próprios poemas e também que faziam incursões no meio social para dizer que a poesia tinha um espaço além do espaço acadêmico. Enquanto estudioso da cultura e literatura locais, o senhor desenvolveu duas metáforas, Blumenauva e não em Blu. Blumenauva, ligada mais a uma cultura germânica, e não em Blu, ligada a uma cultura mais pós-moderna, que questiona a germanidade. Essas duas metáforas funcionam ainda hoje? Hoje, a cultura e a literatura seriam mais Blumenauva ou não em Blu? Eu acho que a Blumenauva e a não em Blu, né? Elas sempre caminharam juntas, né? Eu acho assim que se a gente olhar para o passado, que era mais o passado do começo da literatura blumenauense, em que havia essa preocupação com uma centralidade da germanidade, né? Essa centralidade não desapareceu ainda. Se você olhar na poesia, se você olhar, por exemplo, na presença do Bell e de outros autores, você vai encontrar essa perspectiva ainda. Se você olhar culturalmente, socialmente, você vai perceber, por exemplo, que nós temos uma Vila Germânica, nós temos uma TV Galega, nós temos uma Oktoberfest, Tampstich, né? Essa seria a germanidade que permanece na literatura e também permanece na sociedade e na cultura blumenauense. E, ao mesmo tempo, vamos ter, por exemplo, muitos escritores enveredando pela Nau em Blu, né? Então, eu acho que essa convivência entre os dois elementos estão presentes hoje em dia na cultura e na literatura. A gente pode colocar uma série de autores ainda que têm a germanidade como ponto de partida e ponto de chegada. E temos também muitos autores com uma veia mais voltada para a Nau em Blu, que não deixa de ser um avanço, mas também não deixa de ser uma crítica à própria Blumenauva, né? Então, se você me pergunta se eles são vigentes, se permanecem hoje, se a literatura blumenauense tem espaço na Nau em Blu e na Blumenauva, eu acho que sim, as duas coisas permanecem juntas, né? E acho que vão permanecer sempre juntas, né? Professor José Endoença, obrigado pela entrevista. E você, que ficou curioso por conhecer a poesia de José Endoença Martins, procure lê-la, busque seus livros, tenha uma ótima leitura. E até a próxima semana com mais um quadro Dica de Leitura.